Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês os meus amados florais. Essa é uma tag da Nayara, eu vou deixar passando aí a imagem do canal dela. Vou deixar linkado aqui também no primeiro comentário fixado o canal dela. E eu fui convidada pela Carla lá do canal Rouge Escarlate. Muito obrigada Carla pelo convite, é um prazer vir aqui responder. Principalmente tendo em vista que ultimamente eu tenho me encantado cada vez mais por essa família olfativa, né? Que são os perfumes ali mais florais, mais fresquinhos principalmente. Eu que sou, era muito exclusivamente, digamos assim, dos gourmands. Mas enfim, já vou começar aqui com o primeiro que é o Linda Tradicional do Boticário. Esse perfume aqui que é super elegante, eu considero ele um perfume sofisticado. É aquele cheiro de mulher rica, pelo menos assim, ao meu olfato. Por mais que seja feio falar, mas pra mim é cheiro de mulher rica, cheiro de mulher elegante, cheiro de uma mulher de negócios, cheiro de uma mulher bem decidida, né? Ele é um floral frutado, um fragrante que eu falo é isso, eu também o considero um floral frutado. Ele tem bergamota, tem bambu, tem gardenha, tem anis, tem jasmin, tem fresa. Pra mim ele é um floral branco, frutado, atalcado. Eu não acho que ele seja um perfume fechado. Eu acho que ele é um perfume vibrante, um perfume alegre. Apesar da elegância, eu sinto ele, né? Como esse perfume vibrante, esse perfume alegre. Mas se você pesar a mão nas borrifadas, pelo menos a mim, ele incomoda. E as pessoas que estão ao redor, por exemplo, o meu digníssimo não gosta que eu use esse perfume. Porque ele se sente invadido. Ele diz que esse perfume é muito forte. Então assim, tem pessoas que dizem que não, né? Que ele não é um perfume invasivo, que não é um perfume forte. Mas eu faço parte da turma que também acha. E o meu digníssimo, inclusive, se incomoda com esse perfume. Eu evito de usar quando ele tá em casa. Porque ninguém merece, né, gente? Ficar ali sentindo um cheiro que faz mal. O próximo chegou aqui há pouco tempo da minha coleção. Ele é um perfume que já era usado. É o Luisa Brunet Radiance da Avon. Eu peguei lá no desapego da Paulinha. Ela tem uma loja lá no Shopping. Ela tá desapegando de vários perfumes. E eu aproveitei esse daqui por apenas 18 reais. Gente, eu já ouvia muito falarem a respeito desse perfume. E finalmente eu decidi pegar. E não me arrependi. É um floral muito delicado. Um floral muito meigo. Eu considero um floral muito romântico. Dizem que ele parece com o Love Lily. Eu acho que eles vão na mesma vibe. Mas eu não acho eles muito parecidos assim, não. Mas bem na mesma vibe, tá? Gente, que perfume bom. Ele me surpreendeu muito. É um perfume floral feminino. Ele tem pera, tem bergamota, tem ilis, tem fresa, tem lírio. Tem almíscar, tem âmbar. Gente, o âmbar eu sinto bem aqui nele. E ainda bem que não desandou juntamente com essas outras notas. Eu acho ele bem adocicado. Tem gente que acha que não é tão adocicado assim. Mas eu acho ele bem adocicado. Um floral adocicado com umas nuances ali frutais. Ele também tem uma vibe almiscarada. Tem um certo talcado ali. Ele não é assim, um perfume atalcado. Mas ele tem ali uma nuance talcada. E eu acho ele um perfume cremoso. Gente, ele me dá assim um aspecto meio que de creme de cabelo. Creme de pele. Eu não sei explicar muito. Muito ao certo não. E apesar dele não ser um perfume bombástico, no calorão eu acredito que ele pode incomodar. Porque esse meu aqui, justamente por ele já ter vindo usado, eu acredito que ele deu uma macerada, né? Já deu tempo suficiente de ficar um pouco mais concentrado. E na primeira hora desse perfume, pelo menos aqui na minha pele, esse que eu tenho aqui, ele fica muito... Ele fica projetando bastante. Então, apesar dele ser delicado, meiga, essas coisas assim, eu acho que ele pode incomodar no calor. Gente, o próximo, apesar de estar descontinuado, eu faço questão de colocar aqui. Porque ele é um dos meus mais amados florais. Que é o Royalty do Boticário. Ele já aqui nessa ânfora, né? Que não é a embalagem original, o frasco original dele, né? Não é esse. Ele botou aí numa edição especial, somente no site. Gente, é um crime do Boticário ter descontinuado esse perfume. Tudo bem até eles descontinuarem. Mas assim, se eles trouxessem pelo menos uma vez no ano, eu acho que já seria assim... Já daria pra gente matar um pouquinho da saudade, né? É um perfume floral feminino também. Gente, eu acho ele um floral com bastante toques cítricos. Eu não acho que ele seja um perfume de fato cítrico. Mas a citricidade que tem nesse perfume, ele só vem pra fazer com que ele fique mais fresquinho. E apesar de tudo isso, eu acho ele um perfume muito elegante. Um perfume fino. Ele tem cheiro de perfume caro, na minha opinião. Apesar de considerá-lo um perfume simples. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Sabe, naquela vibe do menos é mais. Ele, dentre outras notas, ele tem bergamota, ele tem mandarina, ele tem frésia, tem íris, tem notas florais, tem jasmin, ele tem cero da Virginia e tem almíscara. Gente do céu, que perfume maravilhoso. Pra mim ele é um floral branco, limpo. Não é um perfume fechado. Apesar de que ele tem um toquezinho ali talcado, ele não é um perfume fechado. Ele é bem fresquinho, né? Como eu já falei, ele tem um toque cítrico. Tem um leve adocicadinho de fundo, mas eu acredito que seja ele por conta das flores. Eu acho ele um perfume redondinho. Um perfume que pra mim ele é zero defeitos. Maravilhoso demais. O próximo amado floral que eu trago aqui é o Pink Blossom da Ash Sugar Garota. Não tem como eu falar sobre perfumes florais e não trazer esse perfume, né? Não colocar ele aqui no meio. Eu acho que é um perfume super fácil de agradar. Como eu venho falando vídeo após vídeo. Eu acho que as únicas pessoas que não vão se agradar desse perfume é quem não gosta de perfume, por exemplo, assabonetado. Porque ele é um floral bem assabonetado. Muito, muito gostoso. Ele tem uma certa cremosidade também do fundo, mas que me remete àquela cremosidade de sabonetes luxuosos, de sabonetes mais caros. Eu não sei se vocês estão me entendendo, gente. Pink Blossom, ele tem uma pirâmide olfativa bem simples. Pelo menos assim, é o que tem de informação. Ele tem frésia, tem cerejas, tem lírio do campo, tem âmbar e tem almíscar. Porque ele é um perfume bem almiscarado, bem assabonetado, tem um cheiro limpo, tem um cheiro delicado, um cheiro meigo, um cheiro romântico. Eu acho ele um perfume perfeito para praticamente qualquer ocasião, gente. Ele não é um perfume bombástico, ele não vai projetar demais. Ele não vai fixar assim 10 horas na sua pele. Na minha pele ele fica mais ou menos umas 5 horas. E na primeira hora ele projeta legal. Nos dias que está muito calor eu não consigo borrifar muito, porque justamente por conta dessa primeira hora que ele projeta um pouco mais. Mas, gente, que perfume maravilhoso. Super, super baratinho, gente. 40 e poucos reais por 120ml desse perfume aqui. Incrível, então assim, vale a pena demais. O próximo, que é um amado floral por aqui também. É um perfume que é bem baratinho. Ele estava de R$59,90, parece que estava por R$29,90. Agora foi para R$39,90, mas ainda assim eu acho que vale muito a pena. Que é esse Diamonds da Cia Blue, esse perfume que já apareceu aqui algumas vezes. Ele está meio encostadinho. Está meio encostadinho. Não porque eu tenha deixado de gostar, mas porque, gente, quem me acompanha aqui vê que dia após dia vem chegando coisas novas. Então a gente precisa usar coisas novas, testar as coisas novas. Então tem um ou outro que eu acabo ficando mais presa, tá? Mas esse daí, gente, que perfume maravilhoso. A pirâmide olfativa dele eu não tenho. Mas como ele é inspirado no Crystal Bright da Versace, eu consegui identificar algumas notinhas ali, né? Que é Romain. Eu acho que a Romain, ela é bem proeminente nesse perfume. Aí tem as notas aquáticas, que eu também acho que fica bem proeminente. Tem a Lotus, o Almíscara e a Peônia. Então eu acho ele um perfume floralzinho, frutado. Muito delicado. Bem fresquinho. Tem ali aquele fundo adocicado. Pra mim ele é perfeito. Pra dias, principalmente dias muito quentes. E o próximo, gente, que é um amado floral por aqui, que ele acabou de chegar. Que é esse Love Lille. Eu comprei nessa promoção e nessa Black Friday aí do Boticário. Gente, que perfume chique. Que perfume elegante. Ele tem aquela travinha aqui que eu até tirei e guardei dentro da caixinha dele. Senão eu vou perder, gente. Eu não tenho paciência pra aquilo. Me desculpem aí por ele estar sem a travinha. Mas esse perfume, ele é luxuoso a começar pelo borrifador. O borrifador dele é uma coisa, assim, que eu não tenho nenhum perfume que tenha um borrifador, assim... É uma névoa. Não é uma bruma, não é nada. É uma névoa, gente. É muito incrível o borrifador desse perfume. Segundo o Fragrante, ele é um âmbar floral. E eu... Como é que se diz? Eu concordo mesmo. Ele tem... É um perfume ambarado. É um perfume que ele tem ali um toque de rosas. Pra mim a nota mais proeminente nesse perfume são as rosas, gente. Então, assim, ele tem a nota de rosa. Aliás, é a nota de rosa e de lírio. Que eu acho mais proeminente. Ele tem fresa, tem nero, ele tem bergamota, tem almisca. Ele tem umas madeiras ali que eu consigo sentir um toque amadeirado nesse perfume. Mas eu não o considero amadeirado. Pra mim mesmo, ele é um floral bem rosado. Um floral branco. Onde se destacam a rosa e o lírio. Muito elegante. Um perfume fino, um perfume sofisticado. Um perfume delicado. Apesar de que na primeira hora dele, eu acho que ele projeta bastante. Então, assim... Mas ao longo da... Depois da primeira hora, ele já fica ali mais... Com aquela aura perfumada. Não fica projetando demais. Mas ele também não fica tão rente à pele. Dura aí por volta de umas 5 horas e pouco também na minha pele. Eu acho que a minha pele, o máximo que ela consegue segurar a maior parte dos perfumes é por volta aí de umas 5 horas e pouco. O próximo, gente, é o Glamour Mirage. Não tem como esse perfume ficar de fora. Eu acho que ele é um floral. Mas um floral branco. Ah, sabonetado. Com uma baunilha aí mais proeminente também. Gente, é uma delícia. Uma delícia mesmo. Ele também tem folha de canela que aparece aí. Eu não vou, né, me delongar mais. Porque o vídeo já tá ficando muito longo. Então, eu vou passar só essa vibe aí. Eu acho ele um perfume que traz essa vibe de pessoa limpa. De mulher elegante. De mulher que se cuida, gente. Muito, muito maravilhoso. O próximo é esse daqui que eu ganhei da minha amiga Eliana. Ela deixa o Gargarota. Que é esse Pera e Fresa, gente. Que perfume chique. É igual a Ruth fala. É um perfume com cheiro de loja chique. Apesar de que eu acho ele um floral frutado. Ali nas primeiras horas dele, ele é mais frutado do que floral. Mas o fundo dele fica mais floral, gente. O perfume é muito elegante. Muito delicado. A Fresa também, ela aparece aí. Trazendo uma refrescância pra esse perfume. Eu acho que a Fresa, ela sempre é aquela nota floral mais aberta. Pelo menos é assim que eu percebo. Pelo menos em todos os perfumes que tem a Fresa aqui, gente. Muito, muito maravilhoso. O próximo, que é um dos meus favoritos da vida. Quem me acompanha aqui das antigas deve saber que é o Luna tradicional da Natura. Esse perfume que é um chipre floral. Um chipre moderno. Pra mim esse perfume não tem nada de datado. O patchouli dele, que é uma... Os chipres precisam de ter esse patchouli, né? Eu não sinto, graças a Deus. Eu sinto mais um toque ali de frutas vermelhas. Eu sinto ali notas florais mais abertas. Um cheiro refrescante. Gente, muito, muito, muito bom. Um perfume que vai bem tanto em dias quentes quanto em dias mais frios. Eu simplesmente sou apaixonada por esse perfume. Eu acho que ele também tem essa vibe de perfume elegante. Perfume com cheiro de rica. Eu acho que ele combina aí com várias idades. Um perfume que é um amado floral mesmo, gente. E por falar em Luna, um outro que é um chipre também. Eu acho ele um chipre floral bem elegante. Que é o Luna Tradicional. Ou o Luna Rosé, gente. Que perfume maravilhoso. Que perfume elegante. Que perfume que traz uma vibe, assim, de riqueza mesmo. Eu acho que ele tem esse ar de riqueza. Um perfume que, apesar dele ter um toquezinho verde, eu não acho que esse toque verde incomode em nada. Eu acho ele bem parecido com o Luna Tradicional. Só que com o que é a mais? Com algo a mais ali. Eu acho que esse a mais que ele tem ali traz muito mais elegância. Eu acho o Luna Tradicional um perfume elegante. Mas o Luna Rosé eu acho ele ainda mais elegante. O próximo, gente, por falar também em Luna, é esse daqui. Eu tenho só um pequenininho dele de 25ml, que é o Luna Floral. Eu acho ele muito, extremamente parecido com o Luna Tradicional. Só que eu acho ele mais floral e um pouco mais adocicado. Acredito que seja aí por conta da nota de mel. Ele também é um chipre floral. Mas, assim como os outros, também é um chipre floral moderno. Não tem nada de datado. Também não é um perfume da modinha. É extremamente doce, melado, não. E é um perfume também que passa essa mesma vibe de mulher fina, de mulher que se cuida, de mulher rica. Pelo menos eu percebo assim, gente. Eu tô resumindo bastante agora, porque eu ainda tenho mais alguns aqui pra mostrar. O outro, que é um amado floral, que também chegou há pouco tempo, é o Ilia Flor de Cerejeira. Como... Flor de Cerejeira não, gente. Flor de Laranjeira. Como o próprio nome dele já diz, é Flor de Laranjeira. É um floral que não é um floral meiguinho, um floral discreto. Eu acho um floral bem, bem assim, pungente, digamos assim. Se há narizes mais sensíveis, eu acho que vai incomodar. Não é um floral assim, com esse aspecto de flor tradicional que a gente tá acostumado de ver. É um aspecto de flor extremamente limpa, que chega a ter nuances que lembram mesmo sabão em pó. Tanto eu, quanto várias outras pessoas que já ouviu falando sobre esse perfume, sentem essa vibe mesmo nele de sabão em pó, gente. Maravilhoso demais. Se eu não me engano, ele também tem fresa, né? Então, ele tem essa vibe aí de sabão em pó. Ele é um perfume bem fresquinho, pelo menos eu sinto ele fresquinho. Eu acho ele excelente pra usar nos dias de calorão, mas também sem pesar nas borrifadas. O próximo, que eu coloquei ele aqui como um amado floral, apesar dele também ter acabado de chegar, pelo valor sentimental. Que é o Avon Life. É um floral que eu também acho que tem uns aspectos de limpeza, pelo menos ali na saída. Eu não acho ele um perfume da modinha, nem um perfume vintage. Ele fica ali naquele meio termo. Um perfume muito, muito elegante. Tem uns aspectos ali amadeirado, mais ali pro final dele, mas não é nada de amadeirado amargo, amadeirado que incomode. É um perfume muito elegante. Eu também sinto uma certa cremosidade nele, lá do meio pro fim. Que me lembra como se fosse uma vibe de algum hidratante muito, muito fino, muito chique. Então, gente, pra mim valeu muito a pena ter pego esse Avon Life aqui, que é For Her, em parceria da Avon com o Kenzo Takada. E é justamente, principalmente por conta do Kenzo Takada, que ele tem um valor sentimental pra mim. O próximo, eu acho que é o último, é o último aqui, mas não menos importante, que é um amado floral, que é esse Ana Furtado. Que perfume delicioso. Pra mim ele também é um floral frutado. Gente do céu, eu acho ele um perfume muito romântico. Um perfume meigo, um perfume delicado. Ele tem também, pelo menos ao meu olfato, um destaque aí pras frutas vermelhas, em especial o morango. Eu não me lembro se ele tem morango na pirâmide olfativa, porque eu não tô com a minha colinha aqui na mão. Mas, pra mim, ele tem essa vibe de morango. Eu sinto nele o mesmo moranguinho que eu sinto lá no Liss, do Boticário e no Hello Stars também. Só que ele não tem aquela base amadeirada que me incomoda. Então, gente, e tem um frescor, eu acho ele mais fresquinho. Apesar que ali também, na primeira hora, eu acho que ele fica um perfume mais, assim, expansivo, mais marcante. Então, maravilhoso demais. Mas, pessoal, acho que... Tem outros aqui, mas eu acho que esses aqui foram os mais... É, que eu acho que combinaram com esse tema, que são os meus amados florais. O vídeo ficou um pouco longo, porque foi bastante perfumes. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí, pelo menos, um amado floral que você tenha, caso seja uma família olfativa que você goste. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus.